Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou contar a história de Sansão. Quem foi Sansão na Bíblia? Então fique até o final e aprenda com essa história. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela forma com que ele era usado pelo Espírito de Deus, demonstrando uma força sobre a humana. Sansão foi um israelita da tribo de Dan e era filho de Manoá. Desde antes do seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como Nazireu, voto que ele deveria seguir por toda a vida. Sansão nasceu por volta de 1090 a.C., logo no início da opressão dos filisteus que durou 40 anos. A mãe de Sansão era estéreo, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu a seus pais que teriam um filho. É possível que o início da sua história, como grande opositor dos filisteus, tenha se dado após a terrível batalha que ocorreu próximo de Afeca, em 70 a.C. Na ocasião, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, incendiaram Siló e milhares de israelitas perderam a vida. Como já foi dito, Sansão era um Nazireu e cresceu recebendo treinamento espiritual adequado. Já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas que demonstravam uma força física sobre-humana. Apesar disso, Sansão falhava em guardar os votos do Nazireado e honrar a Deus em todas as ocasiões. Ele ignorou a proibição do seu voto e se aproximou de um cadáver. Tomou vinho quando ofereceu um banquete e praticou relações imorais com a prostituta de Gaze e com Dalila. Sansão odiava os filisteus, sendo um grande opositor para aquele povo numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. Sansão, dotado do Espírito do Senhor, demonstrava uma força sobrenatural e realizou grandes feitos. A narrativa dos feitos memoráveis de Sansão, curiosamente, concentra-se no envolvimento dele com três mulheres, conforme veremos a seguir. O primeiro episódio diz respeito a uma mulher filisteia de Tímina, a qual ele procurou como esposa. Na verdade, com o casamento, Sansão tinha o objetivo de procurar um motivo de discórdia com o povo dela, os filisteus. Foi em um evento envolvendo esse casamento que ele matou um leão com as próprias mãos e, mais tarde, encontrou um enxame de abelhas com mel dentro do corpo morto do leão. Ele tomou o mel com as mãos e foi comendo dele. Depois, ele utilizou esse acontecimento como enigma que contou-os durante a festa de casamento, o que o levou a matar 30 filisteus de Askelon para tomar-lhes as roupas e dar aos convidados do seu casamento. Depois desse evento, a esposa de Sansão foi dada a um companheiro dele e seu sogro o impediu de vê-la. Sansão então se vingou capturando 300 raposas e amarrou tochas em suas caudas e a soltou nos campos e pomares dos inimigos filisteus. Como retaliação, os filisteus queimaram sua esposa e seu sogro na fogueira e Sansão se vingou disso, realizando uma grande matança e depois se escondeu no cume da rocha de Etã. Os filisteus foram até Judá procurar por Sansão e os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão, com 3 mil homens para entregar-lhes aos filisteus. Sansão deixou que os homens de Judá o amarrassem com duas cordas novas. Quando ele foi entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele soltou-se das cordas, pegou uma queixada de jumento e matou mil filisteus com ela. Depois, quando sentiu sede, Sansão clamou ao Senhor por água e Deus fez uma corrente de água que brotasse da rocha, em lei. Sansão foi até Gaza, uma fortaleza dos filisteus. Nessa cidade, ele se interessou em uma prostituta e, quando souberam que Sansão estava ali, os filisteus o cercaram durante a noite para matá-lo. Porém, Sansão se levantou à meia-noite e arrancou o portão da cidade com seus postes e sua tranca e, colocando tudo sobre seus ombros, carregou até o cume do monte, que está defronte de Hebron. Sansão se envolveu com mais uma mulher, Dalila, que foi persuadida pelos filisteus e aceitou o suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e contar aos filisteus. Em três tentativas, Sansão resistiu à sua investida, mas num determinado dia, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre sua condição como Nazireu e o significado dos seus cabelos em relação à força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o voto de sua aliança e o Senhor desamparou-o. Dalila então rapidamente chamou alguém para cortar os cabelos de Sansão enquanto ele dormia. Após ter seus cabelos cortados, Sansão foi capturado. Os filisteus o cegaram e colocaram-no para trabalhar de maneira humilhante, moendo os grãos. Durante a festa nacional dedicada ao deus Dagon, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Então, Sansão abraçou as duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse soterrando todos que estavam ali. Na ocasião, estavam presentes os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, de tal modo que apenas no telhado havia mais de mil pessoas. A Bíblia diz que em sua morte, Sansão matou mais pessoas do que havia matado em toda sua vida. O corpo de Sansão foi recolhido e sepultado por seus irmãos, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus abençoe a todos.